Alô gente e amiga, tudo bem? Numa boa! Enquanto eu faço um exercício e outro, já estou no finalzinho do meu exercício do dia de hoje, graças a Deus, eu fico olhando aqui os meus comentários no YouTube e no Instagram. E tenho visto a tristeza de muitas mulheres com seus casamentos por parte dos maridos. Alô turma, o que está acontecendo? Robson não sou tocada por ele. E quando levanto de manhã, a cama está em desalinho e apenas uma xícara de café na mesa vazia e ele se foi. E mais um dia que eu não tive o sabor do amor, eu não fui deliciada pelo meu marido. E as semanas, os dias, os meses vão acontecendo e eu, eu não sei o que é ser tocada pelo meu marido. E outras usam outros termos, outras formas de falar. E eu faço uma pergunta a você, que é homem como eu. Eu já fui casado, sou separado, não fui o culpado sozinho. Tive, sim, o meu lado errado e aprendo com a vida. Mas para que não haja na tua vida o que aconteceu na minha, eu pergunto, onde está o prazer, aquela vontade de estar com quem você ama e se deliciarem juntos com aquilo de mais nobre que o Senhor deu ao homem, que foi o casamento e o prazer no casamento. Muitas e muitas mulheres, são centenas que desabafam comigo. Por que que isso está acontecendo? Independente da tua religião, deem as mãos os dois e peçam a Deus para que coloque uma chama que não se apague nesse casamento. A Bíblia diz, sim, em alguma parte, em uma certa parte da palavra, que aquilo que, crendo em Deus, aquilo que esteja morto viverá. Eu acho que você, eu acho que ainda há uma chance de recuperar a magia do amor, o encanto do amor. Diga para a sua esposa que você a ama. Fale para ela, talvez, coisas que você, ainda que você não tenha jeito, se expresse de uma forma que ela saiba que você quer dizer para ela aquilo que ela tanto espera de você. Talvez seja uma coisa muito mais valiosa do que um jantar num restaurante caro ou um perfume muito caro que você vai dar a ela. Não são sapatos, perfumes, nem refrigerantes, nem restaurantes, nem refrigerantes. É o amor. Ela quer ser amada e ouvir de você. Que lá na frente, o amor não será somente uma forma de convivência. Será uma necessidade. Porque um dia a idade vai chegar e tudo que você vai precisar é de alguém ao teu lado. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.